Vamos girar o assunto aqui, falar da Odebrecht. Agora deixa eu até colocar a trilha aqui, que a trilha parou aqui. Agora sim. A Odebrecht, que chegou a ser dos maiores impérios empresariais do Brasil, protocolou nessa segunda-feira um pedido de recuperação judicial. As dívidas do grupo chegam a quase 100 bilhões de reais. Esse pedido é o maior já registrado no país, superando o da Oi em 2016. Vamos à Brasília falar com Zé Maria Trindade. A derrocada da empresa, Zé, começou com o cerco da Lava Jato. As histórias todas envolvendo as ligações da Odebrecht nos negócios da Petrobras, nos negócios com os governos petistas, acabou sendo levado a conhecimento da população pela Operação Lava Jato. E aí entrou toda aquela questão das delações, da devolução do dinheiro. E agora o Odebrecht requer aí, faz esse pedido aí, na verdade, protocolou esse pedido de recuperação judicial. O que pode dar daí, Zé? Eu, ouvindo o jornal da manhã, a Denise e o Augusto discorriam sobre essa questão e já alertavam para que se houver algum beneficiado nessa história em sendo implementada essa recuperação e por parte do governo, o benefício vai ser só dos proprietários ali, né? Os funcionários vão ficar, como sempre, havendo avios, hein, Zé? Bom dia. Pois é, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, Edgar, há uma certeza de que a maior invenção da humanidade foi a tal da empresa, né? Ela é uma abstração, não existe na prática. A prova disso é o que acontece com o Odebrecht, né? Uma decisão de um juiz pode, de uma hora para outra, tornar uma empresa inexistente. Ou seja, ela não existe a não ser essa abstração, enquanto todos confiam nela, né? É o que está acontecendo. São funcionários demitidos, né? Mas a empresa existe independente dos donos. Os donos estão bem e, evidentemente, reservaram recursos entre os familiares para sobreviver independente da empresa. Além do dinheiro dos donos, existem subsidiárias da empresa que estão sendo separadas desse corpo principal que entrou com esta superação judicial, né? para evitar exatamente a falência imediata. Edgar, essas empresas, na verdade, e as entranhas da Lava Jato mostram isso, elas nunca foram empresas privadas. Elas administravam dinheiro público e sempre estavam por aqui. Eu me lembro da posse de um governador em que o diretor de uma destas empresas, empreiteiras, né? Cumprimentou o governador tomando posse e o governador todo alegre, ah, o senhor por aqui. E ele disse, governador, nós sempre estamos por aqui. O senhor é que é novidade a sua chegada aqui, né? Então, as empresas sempre roubitam ali o dinheiro público. E durante a Lava Jato existe, inclusive, este custo, esta consequência. O então juiz Sérgio Moro, hoje ministro, naquela época ele já dizia que nós tínhamos que pagar esse preço, tínhamos que assumir as consequências, né? Desta separação. Edgar, isso é muito antigo. Esse debate é antigo aqui sobre as consequências desse processo. O ex-senador Pedro Simô lutou a vida parlamentar inteira dele aqui na tentativa de se criar a CPI dos corruptores. Porque sempre as CPIs trabalhavam em cima dos corruptos no serviço público. E ele apostava que na máquina pública existiam empresas à espera dos políticos para corrompê-los, né? Para comprar as suas ideias e comprar o próprio governo. Então, é uma relação muito antiga, muito polêmica e que agora a Lava Jato expôs de uma maneira muito cruel. Várias empresas quebraram, inclusive, a Camargo Corrêa, que construiu Brasília e outras e outras e outras, né? Sim. Eu me lembro, Zé, quando, no decorrer dos processos da Lava Jato, dessa exposição toda em ilícitos cometidos pela Odebrecht, em parceria com o governo, nós falávamos aqui sobre essa questão prejudicial para os funcionários, né? Mas, por um lado, a gente também fala, bom, é uma questão que tem que ir a fundo mesmo, para extirpar esse mal. Ser mostrado tudo e, como sempre, a população como um todo tem direito de saber tudo o que se passa, custe o que custar. Parece que o brasileiro vive ainda, Caio, em uma sequência de lamentos e infortunios. E queremos saber quando isso vai parar. O argumento, por exemplo, de muitos dos quadros do PT, incluindo aí o presidente Lula, era de que a Lava Jato era responsável pela quebra das empresas e, consequente, desacerto econômico do país. Parece que numa retórica desesperada ali, de encontrar alguma razão para ir contra o movimento que se fazia naquela ocasião, quando essas empresas estavam sendo impostas, aí eu especifico esse momento, e não só a Odebrecht, mas outras grandes empreiteiras do país. Era o que restava para eles também dizer ali, né? Para tentar convencer de alguma coisa. Eu acho que não dá nem para chamar de argumento. A gente pode ficar como uma narrativa. A narrativa do lulupetismo é essa mesmo. A Lava Jato é culpada pela crise econômica e o desemprego estrutural. Eles dizem isso mesmo. Agora, está bem coadunado com aquela máxima do Milor Fernandes, sempre repercutida aí pelo Augusto Nunes, que dizem que o Brasil é o único país em que os ratos conseguem botar a culpa no queijo, né? Até porque o capitalismo na cleptocracia, ele por fora é bela viola e por dentro ele é pão bolorento. Porque ele, na verdade, é o capitalismo de compadril. São os amigos do rei, as campeãs nacionais e por aí vai. E o que caracteriza o capitalismo de compadril, além do óbvio favorecimento? Ele é irrigado com dinheiro público, né? Então é o seguinte, o dinheiro entra no caixa do governo, né? Por meio de impostos, né? Que, obviamente, quem contribui é a população, especialmente a população mais pobre, se a gente pensar proporcionalmente, já que a gente está falando aí de impostos de consumo. E ele sai do caixa do governo como? Na forma de privilégios, na forma de subsídios, na forma de favorecimento de contratos, de obras superfaturadas e de propina para partidos e para políticos. Então, a população, ela já era surrupiada, certo? Ela só não percebia. O dinheiro saía do cofre público e ia para essas empresas que mantinham aí as suas estruturas. Na verdade, o Brasil economiza fora desse modelo de negócio. Vamos falar, o Caio usou a expressão irrigação de dinheiro público. Vamos falar um pouco, Zé, antes de ser embora, da irrigação de dinheiro privado agora. Zé, antes de se despedir da gente, eu queria que você comentasse com a gente uma reportagem anunciada aí na manchete da Folha de São Paulo de hoje. Eu quero saber como isso caiu aí em Brasília. Segundo o jornal, empresas brasileiras contrataram no ano passado uma agência na Espanha para fazer pelo WhatsApp disparos de mensagens em prol do então candidato Jair Bolsonaro. A informação seria do dono dessa agência, diz a Folha de São Paulo. É uma prática reconhecidamente ilegal no sistema de regulação das leis eleitorais brasileiras, né, Zé? Como é que isso repercutiu em Brasília? Olha, Edgar, ninguém aqui tem dúvidas sobre a prática ilegal do impulsionamento na internet, né? Estas eleições, essas últimas eleições, elas tiveram a novidade de proibição de doação. Eu tenho dificuldades para falar disso, eu não acredito que o empresário doa 10 milhões para ninguém doar. Isso não é doação, é investimento, né? Mas, enfim, o Supremo proibiu as doações empresariais. E aí os partidos tiveram que se virar. E a grande novidade da campanha era exatamente a internet. Muitos deputados me disseram aqui, senadores, de que o investimento de campanha em internet deu o dobro de qualquer outro. Então, aquela história de balançar bandeirinha nas ruas, aquilo fica caro e não tem tanto efeito quanto o impulsionamento na internet. Os santinhos já eram, né, Zé? O santinho foi até proibido. Então, assim, negócio de chaveiro. Então, eles tiveram que se virar. E a novidade foi exatamente a internet. Antes de chegar no Bolsonaro, eu queria dizer o seguinte. A empresa Croc ofereceu ao PSDB, ao candidato Geraldo Alckmin, por 8 milhões e 700 mil reais, um trabalho de impulsionamento. E isso está provado através de mensagens e tal. O PSDB não aceitou. Por outro lado, o PT em Minas Gerais fez impulsionamento ilegal e isso foi denunciado por vários influenciadores digitais. Tem até números, pagamentos, e alguns influenciadores diziam que estavam sendo enganados porque elogiavam, eram pagos para elogiar candidatos, mas não sabiam que aquilo era campanha eleitoral. Agora, essa última revelação. Esse caso aí do presidente Jair Bolsonaro tem uma característica especial porque prende-se a empresários que não têm nenhuma relação com a campanha. É possível, e eu acho que isso fica muito evidente, de que a campanha central, ou seja, o presidente Jair Bolsonaro, nem sabia deste impulsionamento na internet. Mas várias empresas, açougues, empresas de venda e lavagem de carros, compraram um software exatamente para impulsionar. E isso pode ter acontecido num projeto formiguinha que foi a campanha de Jair Bolsonaro, custou menos de um milhão de reais. Zé, essa empresa chama-se Novoa, o proprietário, empresário, dono dessa empresa falou que eles, na verdade, não tinham esse conhecimento de que era ligado. Agora, tem uma... Que o governo... Quer dizer, que o então candidato... Foi um programa de computador, né? Um programa, e eles não sabiam que esse programa estava sendo usado para a campanha eleitoral. Isso. Poderia estar por vários empresários fora da campanha. E esse programa teria a capacidade de disparar até 500 mensagens por hora. Como foram solicitadas aí, e vendidos 40 programas, 40 licenças, você multiplicando, daí uma média de 20 mil, aproximadamente, viu? 20 mil disparos políticos por hora nas últimas eleições. Agora, Zé, essa questão do privado... Para falar contra... Para falar contra... Contra... E a favor. E a favor. Contra o adversário e a favor do senhor. E agora, para o partido, a legislação não proíbe, né? Me corrija se eu estiver errado. Isso é proibido só no âmbito. Se o partido... Se sai da instituição partido, da entidade ali, não é proibido. É proibido quando é a doação caracterizada por um empresário particular, quer dizer, um cidadão empresário privado. É isso? É, exatamente. Porque se o empresário paga esse impulsionamento, significa paga a despesa de campanha o que o Supremo proíbe. E não entra no cómpito, né, Zé? Essa questão, né? É, do gasto de campanha. São duas coisas. Não entra no gasto de campanha, ou seja, a caixa 2, e o empresário está proibido de doar. Só pessoas físicas, e tem limite por CPF, porque de acordo com a renda, né, de cada doador, é que pode fazer doação de campanha. Então, mesmo se fizeram pagar este impulsionamento e comunicar ao partido e colocar na prestação de contas, é preciso saber se foi empresa, é proibido. Por outro lado, pelos partidos políticos, é preciso identificar que se trata de uma campanha política, não pode ser anônima. Tá certo. Obrigado pelas informações, Zé. Um abraço pra você aí em Brasília. Muito bem, obrigado. Bom dia. Fala, fala, Caio. Valeu, Zé. Só uma breve observação, né? Eu acho que, só pra restar bem claro, acho que vocês abordaram isso muito bem, a ilegalidade, aqui nesse caso, ela é só na conduta dos empresários, porque, de fato, você só pode praticar impulsionamento via partidos, coligações ou candidaturas, né, as campanhas, e, pegando aqui um trecho da própria Folha de São Paulo, abre aspas, não há indicações de que Bolsonaro ou sua equipe de campanha soubessem que estavam sendo contratados disparos a favor do candidato. Vamos lembrar do contexto, né, das eleições de 2018, em que houve um engajamento popular aí sem precedente, muito fundado no pavor do retorno do PT, né, que era o medo maior de 10 entre 10 empreendedores no Brasil. E aí, você acabou se dando bem com essa aí, presidente. Sempre, sempre contra o PT e a gente se dá vento, ok?